O mar, o rio, amar o rio. De muitos cantos em cantos, e dentre tantos, vem aí o novo canto do Rio de Janeiro. Debruçado sobre o canto mais icônico do rio, o arpoador, nasce um novo símbolo da cidade. Um canto para quem busca conexão, sentir-se mais próximo do rio, do mar, mais próximo de si. Um endereço que é uma referência, unindo a descontração da Vira Souto com a tradição da Avenida Atlântica. Bait apresenta o Canto Mar. Um refúgio único e particular, com a exclusividade que você e sua família procuram. Ser o primeiro a sentir a brisa que sopra na manhã e o frescor do oceano. Assim é acordar no canto mar. Unidades de 229 a 539 metros quadrados, quatro suítes e espaços amplos e arejados. Sempre banhado pela luz do sol, que encanta os cariocas todas as manhãs. Com uma varanda que se estende por todo o apartamento, é possível assistir ao sol nascer em sua sala e se pôr no horizonte mais bonito do Rio de Janeiro. Se refrescar na piscina contemplativa do rooftop ou jogar conversa fora no lounge mar. A sua maior dificuldade aqui vai ser escolher onde vai treinar. Praia ou espaço personal? Correria da vida está intensa? Pare por um minuto, relaxe e se reconecte cercado de um jardim todo seu. Ou em um spa completo ao seu dispor. Tudo isso e muito mais exclusivamente para as 26 deslumbrantes unidades do canto mar. Sua casa, seu clube exclusivo. Viver no canto é poder ressignificar a sua rotina. Um dia a dia onde o bem-estar encontra a praticidade e a natureza encontra a cidade. Um novo canto ecoa pelo Rio de Janeiro. O seu canto. Canto mar. Tudo ao redor, nada parecido por perto. Música O seu canto é poderφο pra serem seres verdes. Abertura É 네가 周